O que você estava indo? O que você estava indo? Ah, não era um problema. Sim. Você está bem. Sejam bem. O que é isso? Não tem nada Mas como você vai fazer, Saya? Você vai lá? Saya Você é uma mulher da Tate? Você conhece o Tate? O que? Você não conhece? Você não está se lembrado. Você não está se encontrando? Você sim. Você não é ou não. Não quer que eu cobri isso. Não tem nada. Mas você não está se encontrando. Eu não preciso de você. Se você não quer de você. E aí A gente está lá! O meu pai, você é o Saya? Talvez sim. Sim, certo. Na verdade, Saya, eu sou um homem estranho. Ele diz que o Shou太郎 é um homem. Ele é um bar de Shera Good. E aí? Ele é um homem que custa um homem. E aí ele faz o que ele faz com que ele tenha que pagar o dinheiro. Eu tô com uma grande dor. Ah, meu irmão, aliás, vai ser uma pessoa muito estranha. Meu irmão é muito forte, mas eu sou um amigo de um pai do Saya. Você não pode fazer nada. O que é que é o Shera Gute Bar? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar um pouco aqui Aqui? O que é isso? Agora eu vou te dar um pai agora? Eu vou te dar um pouco de que eu já fiz um convidado É isso... O pai sempre diz isso Eu não vou te dizer nada Não vou te dizer nada Eu vou te dar um pouco de que eu vou te dar um pai Saia... Eu vou te dar para cá Saia! ... ... O que vocês estão fazendo? ... ... ... ... O que é isso? Mas eu vou fazer isso para você. Agora eu vou fazer o seu trabalho. Agora eu vou fazer o seu trabalho. Eu vou fazer o seu pai também. O cara... O pai! Kiryu... Você... Você... Você pode ter certeza. ... ... ... ... ... Vamos fazer isso depois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.